Olá, alunos, colegas professores, boa tarde, aliás, bom início de noite, já está anoitecendo. Nós temos agora mais uma aula de Química para a terceira série do Ensino Médio. O tema de nossa aula de hoje é Valores da Escala de PH. Eu sou a professora Márcia e vou fazer com vocês a moderação através do chat. E vou apresentar a vocês a professora Renata, que estará ministrando esta aula. Boa tarde a todos, boa aula. Boa tarde a todos, boa tarde alunos, professores, familiares que estão assistindo a esta aula. Eu sou a professora Renata e, como a Márcia já disse, nosso tema hoje são os valores da escala de PH. E é um tema que vocês já viram em alguns bimétricos atrás, mas que nós vamos fazer uma revisão, porque são habilidades que é interessante nós recordarmos, porque através das avaliações que vocês fazem ao final das aulas, nós vimos que esse é um tema recorrente e que é interessante nós retomarmos algumas coisinhas para tirarmos as dúvidas de vocês. Então, vamos começar com os slides, por gentileza? Então, as habilidades dessa aula, elas são utilizar os valores da escala de PH para classificar soluções aquosas, como ácidas, básicas e neutras, a 25 graus. Pode passar. Os combinados para essa aula, então, que vocês realizem as atividades propostas, participem, façam as interações no chat nos momentos oportunos, anotem as suas dúvidas, passem aos seus professores, caso haja um tempinho para a gente solucionar essas dúvidas, ou ao final também. E tenham em mãos o caderno do aluno, volume 2. Pode passar. Bom, então, a gente vai retomar o conceito inicial, que é o próprio PH. Lembrando que muitas pessoas fazem confusão, PH sempre começa realmente com a letrinha minúscula, P minúsculo e H maiúsculo, porque está representando os íons provenientes do hidrogênio. Então, PH é a sigla usada para potencial hidrogênio iônico, ou potência também, porque se refere à concentração de íons H⁺ ou H₃O⁺ em uma solução. Pode passar. Então, nós temos aqui a expressão matemática que nos ajuda a calcular o valor do PH. Então, seria PH é igual ao menos logaritmo da concentração de H⁺. E também nós temos que a concentração de H⁺, ela é igual a 10 elevado a menos o valor do PH em mols por litro. Então, eu consigo calcular o valor do PH a partir da concentração e posso fazer o inverso. Eu posso pegar a concentração e achar o valor do PH. Se houver dificuldade de entender essa equaçãozinha, não fiquem preocupados, porque nós vamos usar valores bem simples, mas quando os valores não forem inteiros, nós podemos usar a calculadora, não é nenhum problema. Num vestibular, por exemplo, você não vai ter como usar a sua calculadora, mas se você tiver noção desses valores, a concentração é 10 a menos 2, por exemplo. Então, o PH vai ser 2. Então, você pode sempre relacionar com esses valores que estão mais próximos. Pode passar. Então, aqui a gente tem PH igual a 2. Como foi calculado isso? O PH é igual a menos log da concentração. Então, qual é a concentração? 1 vezes 10 elevado a menos 2, sendo então o menos 2 o valor do PH. Então, a gente sempre consegue relacionar o valor do PH com o valor da concentração. Pode continuar. Assim como a gente consegue calcular esse potencial em relação à concentração dos íons H+, nós também conseguimos calcular o POH, que ele vai nos mostrar a concentração, ele vai estar relacionado com a concentração dos íons OH-, então, assim como o H⁺ está relacionado aos ácidos, o OH- está relacionado à base, ou às bases, né? E o cálculo, a expressão matemática, é a mesma. Menos log de quem? Da concentração de OH-, e a concentração de OH-, é igual a 10 elevado a menos POH. Então, da mesma forma que nós fazemos para o PH, fazemos também o mesmo tipo de cálculo para o POH. Pode passar. Aqui a gente tem POH igual a 5. Então, a gente pode fazer o cálculo POH é igual ao quê? Menos log de 1 vezes 10 elevado a menos 5. Onde está a concentração, o valor dado, o expoente, é o valor do PH. Pode continuar. Aqui a gente tem a teoria de Arrhenius. Arrhenius foi um dos estudiosos que concentuou os ácidos e as bases. Existem outras definições, mas nesse momento, a teoria de Arrhenius já dá conta para a gente. Então, o que são ácidos? Ácidos são compostos que, em meio aquoso, liberam íons hidrônio, que seria H⁺ ou H₃O+. Lembrando que meio aquoso quer dizer que a substância está dissolvida em água. E bases são compostos que, em meio aquoso, liberam íons hidroxila, que é o OH⁻. Ou seja, ácidos e bases não vão liberar outros íons que não sejam, no caso do ácido, não há como ele liberar outro cátion, que não seja o H⁺. E a base, não há outro ânion para ser liberada, que não seja o OH⁻. Pode continuar. Aqui, nós temos uma régua de pH, que também nos lembra a própria escala de pH. Então, na linha de cima, nós temos os valores de pOH, começando do 14 e chegando até o zero. Na linha de baixo, nós temos os valores de pH, de zero a 14. Então, nós temos, se vocês forem perceber, quando eu tenho pOH 14, o pH é zero. Quando eu tenho o pOH 9, o pH é 5. Quando eu tenho o pOH 7, o pOH também é 7. E assim até chegar no final da escala. Por quê? Porque os valores, eles são complementares. O pOH mais o pOH sempre darão 14. Então, aqui, a gente tem algumas substâncias que eu vou ler para vocês aqui. Sumo de limão. O pOH, pode voltar por gentileza. Isso, obrigada. Sumo de limão. O pOH dele é 12. Então, se eu for fazer a comparação em relação ao pH, eu sei que a soma dos dois tem que dar 14. Se o pOH já é 12, logo, o pH será quem? 2. 2 mais 12, 14. Aí eu tenho a saliva entre 8 e 7, amoníaco, depois embaixo eu tenho o suco gástrico, tenho sangue e assim por diante. Mas sempre, se eu tenho o valor de pH, eu consigo calcular o pOH porque ambos somados darão 14. Pode continuar. Aqui eu tenho uma tabela com alguns valores de pH. Então, são substâncias conhecidas da gente, né? Suco gástrico, pH de 1 a 3. pH bastante ácido. Quanto mais próximo do zero estiver, mais ácido. No 7, exatamente 7, nós temos as substâncias neutras. E acima de 7 até 14, nós temos as substâncias alcalinas ou básicas. Então, continuando. Sumo de limão de 2,2 a 2,4, vinagre 2,4 a 3,4 e assim por diante. Aí eu chego aqui na água pura. A água pura é aquela que não há nenhum outro íon, nenhum outro material dissolvido. Então, os únicos íons que ela produz, através da autoionização, são os íons H⁺ e os íons OH⁻. Então, ela tem os dois íons, tanto do ácido quanto da base, na mesma proporção. Por isso que o pH dela e o pOH serão 7. Porque eu tenho na mesma quantidade, não tenho excesso nem de ácido e nem de base. Depois, o pH começa a aumentar. Aí eu tenho a saliva, o sangue, a água do mar, até chegar no hidróxido de sódio, 13,5. Quase já chegando no 14. Seria o pH mais baixo, no caso. Seriam os materiais alcalinos. Então, quanto mais próximo ao zero, mais ácido. Quanto mais próximo ao 14, mais alcalino ou básico. Pode continuar. Então, aqui a gente tem uma tabela. A tabela ao lado fornece a concentração hidrogênio-ônica. Sempre que tiver H⁺ ou OH⁻ entre esses colchetes, a gente já considera que é a concentração. Então, a tabela mostra os valores de concentração hidrogênio-ônica ou hidroxiliônica. Então, aqui a tabela não está nem só para pH e nem só para POH. Tenho misturinhas aqui no meio. Tenho dos dois caráteres. A 25 graus. Então, é bom lembrar também que a temperatura influencia nesse valor. Por isso que, quando houver um exercício, a gente vai dizer quais são as condições. Porque se um material estiver a 25 e o outro numa outra temperatura, pode interferir na liberação dos íons e automaticamente muda-se o pH e o POH. Então, a gente tem aqui o refrigerante, a concentração é de OH. Então, eu não vou ter o valor de pH, né? Vou ter o valor de POH. Tenho leite de vaca, a clara de ovo, água do mar e água com gás. E, ao lado, eu tenho os valores de pH. Do refrigerante é 3, do leite 6, água do mar 8, água... É, clara de ovo 8, água do mar 8 e água com gás 4. Eu vou pedir um minuto para vocês analisarem esses valores e a tabela e dizerem para mim como foram encontrados esses valores. Se eu tenho só POH, se eu tenho concentração de OH, como eu cheguei nesses valores? Um minutinho. E aí E aí E aí Olha só, professora, bastante interação aqui. A professora Sueli cita pH mais POH igual a 14. Olha só, professora Fernanda também cita a mesma fórmula. Professor Luiz Rogério também, professor Val também, professor Fabiano também. Olha só, professora Fernanda também. O professor David faz uma observação. Estão usando apenas valores de concentração igual a 1, mas nos estibulares são valores fracionados. Exemplo 2,35, 4,25, etc. E aí o bicho pega. Está colocando assim. Olha só. Olha só. Deixa eu ver aqui se tem mais interação. Olha, por enquanto, professora, não tem mais... Olha, o professor Carlos cita aqui que subtrai os valores de 14. Tá? Tá? Professora Viviane. pH, o expoente já detecta o valor exato. E o pOH, quando tem o 14 menos pOH. Prontinho. Ótimo. É isso. Eu vou voltar na observação que o professor fez muito pertinente em relação ao vestibular. Como ele disse, nós estamos usando aqui valores de concentração 0,1, né? 1 vezes 10 dá menos 1. 0,01. Então, números todos com 1. No vestibular ele vai dar 0,23, 0,48, 0,50 e alguma coisa. Que seja, não vão ser números com 0,1, por exemplo, que é o número mais fácil de fazer o cálculo. Mas o que acontece? Se a gente entender que esse valor de concentração, ele está relacionado com o pH, ele não é 0,1, mas é 0,15. A concentração é um pouco maior do que o 0,1. Então, o pH é próximo a 1. Se a concentração fosse 0,03, que fosse, a gente vai colocar 1 vezes 10 dá menos 3. 1 vezes 10 dá menos 4. Se forem outros números, que não forem números como a gente está trabalhando, a gente trabalha com o que está mais próximo. Então, é um pouco, eu não preciso saber exatamente o valor, mas eu preciso entender qual valor de pH que ele está mais próximo. Se ele está mais próximo do 7, se está mais próximo do 6. Então, eu não preciso saber o cálculo do logaritmo, resolver o logaritmo ou ter uma calculadora para fazer esse cálculo. Mas eu preciso entender que o valor que eu quero encontrar está próximo a 1, está próximo a 2 e assim por diante. Mas é isso que os outros professores também disseram. Independente disso, a soma tem que dar 14. Então, se eu tenho o valor de pH, encontro o pH e vice-versa. A gente pode agora continuar no slide. E aqui, pode passar. Antes de passar, quais são as substâncias ácidas? No próximo slide, quais são as substâncias básicas ou alcalinas? Então, a gente pode deixar aqui para vocês darem uma olhada. A gente tem aqui o refrigerante. O pH, a concentração de OH é 10 elevado a menos... Eu não consigo enxergar direito, mas eu não tenho o valor da concentração de H mais. Eu tenho a concentração de OH. Então, eu calculo o pH. Subtraio do 14, encontro o pH. Se esse valor for abaixo de 7, são ácidos. Então, um minutinho para vocês olharem aí e já separarem tanto para essa interação quanto para a próxima. Quais dessas substâncias que nós temos aí na tabela? Quais são ácidas e quais delas são alcalinas? Um minutinho. Tchau, tchau, tchau. Olha só, professora, bastante interação aqui. O professor Luiz Fernando cita água com gás e refrigerante. Professor Fabiano, refrigerante, leite e água com gás. Professor Luiz Rogério, refrigerante, leite de vaca e água com gás. O professor Luiz Rogério... Professor Edenilson, clara de ovo e água do mar são alcalinas. Professor Val, todas são ácidas, exceto a água do mar. Professora Samanta, refrigerante, leite e água com gás. Professor Reinaldo, água com gás e refrigerante. Professora Sueli citou aqui que está difícil de enxergar a concentração em mol por litro. A tabela está meio pequenininha. Professor Saburo. Professor Saburo. É interessante trabalhar este conteúdo em conjunto com o professor de matemática, com o estudo de logaritmos. Ele aqui coloca uma sugestão. Olha só. Os alunos da escola... Os alunos de Santa Salete, da escola estadual Francisco Molina, citaram refrigerante, leite e água com gás. Alcalina e clara de ovo, de acordo com o professor Carlos. Olha só. A aluna Letícia, através da professora Lúcia, cita que ácidas são refrigerante, leite e água com gás. Professora Ana Paula disse que todas são ácidas. O professor Eduardo. Exemplo do cálculo do pH de valor quebrado. Assim, em vestibular. Olha só. Clara do ovo e água do mar são básicas, de acordo com a aluna Letícia, através da professora Lúcia. Ariane, refrigerante, leite e água com gás, da escola estadual José Marcelino de Almeida, através da professora Raquel. E, de acordo com o professor Suze Estorto, de Química, todas são ácidas. Então, eu vou pedir para você, Márcia, voltar um slide, porque o pessoal falou que não conseguiu ver direito a concentração em mal por litro, né? Isso. Então, eu vou pedir para você voltar um slide e isso. Aqui, a gente tem os valores de pH. Então, como que nós chegamos a esses valores, né? Aqui, o refrigerante, o pH dele foi 3. Então, o valor dele sendo 3, menor do que 7, é ácido. O leite de vaca, 6, é ácido. A clara de ovo e a água do mar são alcalinas ou básicas. E o último, água com gás, 4, ele também é ácido. Como que nós chegamos a esse valor de acordo com a tabela? Nós temos o valor de pH. Então, se eu sei o valor da concentração de OH, calculo o pOH. Se a pergunta é pH, 14 menos esse valor. Se o valor aí já está na concentração de H+, então, eu já tenho como fazer o cálculo do H+. Então, sempre lembrando, a soma tem que dar 14. O outro professor também que falou sobre os números quebrados, eu vou fazer o seguinte. Eu vou seguir com a aula e, no finalzinho, eu retorno com isso, caso haja mais tempo, só para a gente conseguir finalizar o conteúdo, tudo bem? Então, a gente pode continuar, por gentileza. Então, as substâncias ácidas, pode passar, são refrigerante, leite de vaca e água com gás. Todos que têm pH abaixo de 7. Então, acertou quem colocou esses valores aqui. E as próximas, quais são as substâncias alcalinas ou básicas? Seriam as demais. Então, pode passar para a gente, por favor. A clara de ovo, pH 8 e água do mar, pH 8 também. Tudo bem aqui? Então, a gente vai dar continuidade. Por gentileza, pode passar o próximo. Aqui, a gente tem um outro cálculo. Admita que o café tem pH igual a 5 e o leite tem pH igual a 6. Sabendo-se que pH é igual a menos, log é da concentração de H⁺. E o pH mais o pH, pOH é igual a 14, calcule a concentração de OH⁻ no café. Então, aqui, eu tenho o valor de pH, né? Então, eu sei que os dois somados dão 14. Então, 5, que é o valor do pH dele, mais o pOH, que eu não sei, vai dar 14. Então, logo, eu tenho pOH igual a 14 menos 5 igual a 9. Então, para eu fazer o cálculo da concentração, eu sei que vai ser o quê? 10 elevado a menos pH, certo? No segundo, qual é a concentração de H⁺ no leite? Aqui, já faço direto. Por quê? Porque o valor está em pH. Então, vai ser o menos log da concentração, 10 elevado a menos pH, que é igual a 6. Então, acho que até a gente pode fazer um parênteses aqui e responder o questionamento do professor. Se aqui a gente fala que o pH, a concentração é 10 elevado a menos pH, então, se eu tiver um valor 10, eu posso ter 10 elevado a menos 8,3. Então, vai ser ou um elevado a tanto. Então, eu posso pensar que ele está próximo a 8 ou está próximo a 9. Quanto maior for esse número, no caso do pH, mais baixo vai ser o valor. Se a concentração for aumentando, mais baixo vai ser o valor do pH. Se essa concentração, então, se eu tiver entre 2 e 3, se a concentração está maior, o pH vai ser menor, vai ser 2. Se a concentração for menor, ela vai estar mais próxima ao 3, pensando na escala do pH. Pode continuar, por gentileza. Aqui, nós temos o finalzinho e acho que é interessante o seguinte, os alunos podem perguntar para a gente assim, você está falando de pH, está falando de pOH, valores, assim, são valores numéricos, como que a gente faz para encontrar esse valor? Porque a gente está falando, ah, a concentração de H⁺ em meio aquoso ou a concentração de OH⁻ em meio aquoso, mas como eu encontro esses valores? Existem algumas maneiras de eu conseguir isso. A primeira é através de um equipamento chamado pH-metro. Esse pH-metro é um equipamento que ele vai ser, ele parece muito assim com um termômetro, a grosso modo, né? E ele vai medir a corrente elétrica da solução e ele capta o quê? A concentração de H⁺. Então, ele transforma esse valor da concentração de H⁺ que ele encontra na solução e ele já coloca para a gente com o valor do pH. Nesse caso, ele vai colocar o pH 3,3, 4,7 e assim por diante. Esse material, essa maneira, ela é infalível? Não. É um equipamento, você precisa ter um cuidado, ele não é colocado de qualquer maneira, não é armazenado de qualquer forma. Então, ele tem que ser armazenado dentro de uma solução X. Você tem que calibrar esse equipamento. Todas as vezes que for usar, tem que ser calibrado para conseguir acusar o valor correto. Uma outra maneira da gente encontrar o valor de pH, mas aí eu não encontro o número. A gente vai encontrar a faixa de pH. Então, eu vou saber se ele está entre 2 e 3, se ele está entre 3 e 4 e assim como eu vou fazer? Utilizando o que nós chamamos de indicadores. Então, indicadores são substâncias que eu vou acrescentar ao meio e essa solução, ela muda de cor. Então, eu tenho uma série de indicadores, vários indicadores. Cada um deles atende a uma faixa de pH. Então, a gente quer dizer o quê? Ele vai mudar de cor apenas quando a solução estiver naquela faixa. Então, eu tenho um indicador chamado alaranjado de metila, azul de bromotimol e assim vai. E cada um deles vai atender a uma faixa de pH. Então, se eu quero fazer uma análise, eu tenho que saber mais ou menos com quem que eu estou trabalhando, qual que é o pH aproximado para eu conseguir adequar. Se eu não tenho ideia nenhuma de quem está ali, eu vou testando esses indicadores. Lógico que existe um indicador muito melhor, muito mais prático, que é chamado indicador universal. Por quê? Porque ele muda de cor em todos os valores de pH. Ele tem uma escala de cores, então ele vai mudar desde o pH 1 até o pH 14. Então, você tem uma tabelinha com as cores que ele vai adquirir de acordo com o pH. Não temos precisão numérica, mas nós temos ideia da acidez ou da basicidade dessa solução. E também tem dois outros que são papeizinhos que a gente coloca dentro da solução. Então, eu tenho um que são as fitinhas de torna-sol. Ela pode mudar de azul para vermelho ou de vermelho para azul de acordo com o pH. E também tem um outro que esse daí é mais preciso. Você tem alguns quadradinhos que vão mudar de cor. Então, essa configuração de todos os quadradinhos vão te dar um valor numérico de pH. Mas aí seria um pH inteiro também. A gente pode voltar para os slides, por gentileza. Bom, então aqui foi o último que nós fizemos. Pode passar para frente. Aqui retomando o assunto. Eu só gostaria de saber quantos minutos a gente tem ainda. Só para a gente voltar para a pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser deixar no chat. Ou além disso, se essa parte dos números que não são os números inteiros, que não vão dar o valor para a gente. Um, dois, três, até chegar no 14. Se isso não ficou claro, coloquem no chat também. E daí a gente vai comentando a respeito, tá? Então, a gente pode deixar uns dois minutinhos para essa interação, por gentileza. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, professora. Bastante interação, tá? Aqui, né? Olha só. Temos algumas sugestões aqui. O professor Saburo escreve o seguinte. Uma forma de medir o pH aproximado é o nosso paladar. Existem pessoas que possuem estabilidade, logicamente, para substâncias não tóxicas. Professora Márcia cita indicadores em papel, girassol, azul e vermelho. Professor Luiz Alberto, suco do repolho roxo. Professora Márcia, indicadores naturais, chamate, hortências. Professor Carlos, quando o valor é quebrado, eles fornecem o valor do logaritmo. Professor Eduardo, pH não tem unidade de medida. Professor Luiz Alberto, nos laboratórios das indústrias se usa pHômetro. Professora Márcia, a unidade pode ser mol por litros ou íons por litros. Young por litros. Eu não entendi o que significa. Acho que está agrafado errado. Olha só. Professora Silvana cita aqui. Atividade de prática experimental com repolho roxo demonstra para o aluno na prática a substância ácida, básica ou neutra. A professora Márcia coloca, então, OH negativo do leite será 10 elevado a menos. Tem mais aqui. Mais indicações aqui. Olha lá. A professora Ana Paula diz que um ótimo indicador de pH é a beterraba. Olha só. A professora Silvana diz que a flor de hibisco também serve como indicador. O caldo do feijão é citado pelo professor Adriano. Olha só. Vamos ver mais aqui. Olha só. O professor Leonardo cita solução alcoólica de fenolfitaleína. Isso. O professor Eduardo aqui de novo. Ele endossa o que o colega falou antes. E cita aqui que o fenolfitaleína é o mais eficaz. E o professor Adhemar cita que também há um indicador universal. E, finalmente, o professor Benedito cita suco de amora. E a professora Marli suta cebola roxa. Muito bom. Bom, os professores apresentaram aí várias ideias de indicadores. É bem legal. Tem alguns que nem eu assim conhecia. O mais conhecido que se usa às vezes na sala de aula é o extrato de repolho roxo. Independente do indicador que a gente for usar. Seja ele um indicador próprio para isso. Ou um indicador que a gente pode fazer com o chá que foi citado. O próprio extrato do repolho roxo. O que nós precisamos? Saber as cores. Saber para qual faixa de pH que esse indicador vai ser utilizado. A fenolfitaleína, como foi citada também, ela só vai mudar de cor quando for alcalino. Então, ela também tem uma faixa. Ela não vai te dizer com várias tonalidades se é mais ácido ou menos ácido. Ela vai te dar assim, é ou não. Tanto que é um material que a gente usa bastante, né? E é fácil de encontrar, inclusive. Qual é a utilidade, né? Porque aí tem na última questão, na última slide, ele pergunta, né? Pode pôr por favor, Márcia? Último slide, gente. Retomando. Isso. Isso. Não, um penúltimo, perdão, penúltimo. Retomando. Retomada. Isso. Aqui a gente falou bastante sobre o pH. Falei um pouquinho aqui no final sobre as maneiras que a gente utiliza para saber o valor do pH. Como foi citado, ele não tem unidade, né? E pH não é uma substância. Muitos alunos falam assim, esse aqui tem mais pH. Colocaram mais. Não. pH não é uma substância. pH é um parâmetro, né? Para a gente saber se a substância é mais ácida ou mais alcalina. E agora, na prática, para que a gente usa isso? Você tem uma infinidade de utilidades e não é só dentro do laboratório de uma empresa, por exemplo. Quando você vai fazer um exame de sangue, pode fazer o exame do pH, um exame de urina. Quando você vai plantar alguma coisa num vazinho, que você vai num local comprar algum material para colocar na terra, então ele já coloca, de acordo com o que você vai plantar, ele coloca materiais que vão deixar o pH mais próximo ao que seria ideal para aquela planta. A hortência, aquela florzinha, ela muda de cor de acordo com o pH do solo que ela está plantada. Ela pode adquirir uma tonalidade diferente. Então, você também consegue até saber o pH do solo observando a tonalidade das flores que ali estão nascendo. O professor também falou sobre as pessoas poderem medir o pH ou conhecer o pH, a acidez, com o paladar. Ele bem lembrou. É para materiais que são próprios para consumo. Eu não vou no laboratório pegar um ácido qualquer na estante e vou testar no paladar para saber se é ácido ou não, porque é extremamente perigoso. A gente, em química, nós nunca utilizamos o paladar. Então, se a gente vai fazer isso, ah, eu vou pegar uma fruta. A fruta, ela está, como a gente fala, a fruta está amarrando. Por quê? Porque ela está um pouco alcalina. Ela ainda está verde. Então, nesse caso, ok. Mas para fazer outro tipo de análise, nunca utilizamos o nosso paladar. E só para fechar aqui, aquela parte que ficou bastante, foi falado algumas vezes, em relação ao pH das concentrações que não são 1 vezes 10 elevado a qualquer coisa. Então, aqui, vamos imaginar. Eu tenho aqui a concentração 0,03 mol por litro, que daria o quê? 3 elevado a menos 2. Não é 1 elevado a menos 2. Se fosse 1 elevado a menos 2, pH 2. Se é 3 elevado a menos 2, a gente pode imaginar o quê? Entre 1 e 3, 3 é maior. Então, quer dizer que a concentração é maior. Se fosse 1, pH já seria 2. Como é 3, o pH é um pouquinho abaixo do 2. Agora, se é num exercício de vestibular, geralmente eles colocam uma tabela com os valores para a gente, para o aluno não perder um tempo em algo que não é tão necessário quanto ele entender o conceito em si. Tá bom? Vamos para o final, então? Bom, vamos finalizando aqui, ainda com mais algumas interações aqui dos professores. Tá certo? Nós temos aqui, ainda, a professora Mirtes cita aqui que para fazer sabão, as mulheres antigamente testavam na língua se precisava colocar mais soda. Não conhecia para essa prática, mas a professora Mirtes cita aqui. Olha só. A professora Soré cita que é importante na indústria, no corpo humano, nos produtos de limpeza e cosméticos, essa questão de alcalinidade do material aí. Tá bom? Olha só. E é isto. Vamos lá. Ah, tá. Aqui, o professor citou os criadores de peixes também. O professor Adriano, produção de alimentos. E o professor Carlos disse que esse conhecimento é muito utilizado na agricultura, na piscicultura, etc, etc. Bom, gente, agora nossa aula está chegando ao fim. Gostaria de agradecer muito a todos que participaram, todos os colegas professores, todos os alunos que nos assistiram. Vai aparecer agora na tela para vocês o QR Code e também um link para que vocês coloquem suas sugestões, suas dúvidas a respeito desta aula que a gente acabou de ministrar aqui. Tá bom? Muito obrigada a todos e até a próxima aula. A gente se vê.